O TikTok vai recorrer à justiça para não ser banido dos Estados Unidos. Segundo a National Public Radio, o processo deve ser formalizado amanhã no Tribunal Federal do Sul da Califórnia. Na semana passada, o presidente Donald Trump assinou um decreto que inviabiliza as operações do aplicativo no país. Ele deu prazo de 45 dias para que o TikTok seja adquirido por uma empresa norte-americana. Após esse período, não será mais possível fazer download ou anunciar no app. A lei norte-americana permite que o chefe do executivo interfira em negociações econômicas. Trump usou essa autoridade em 2018, quando proibiu que a Qualcomm fosse comprada pela Broadcom. A Microsoft confirmou o interesse em comprar a operação, mas o TikTok está descontente com a decisão. Os investimentos da ByteDance nos Estados Unidos devem trazer lucro nos próximos anos e ganhar na justiça o direito de permanecer em território norte-americano é a única chance de evitar prejuízo. Considerando apenas a receita prevista para 2021, a ByteDance deixará de ganhar 6 bilhões de dólares. Já segundo a revista Fortune, as operações do TikTok nos Estados Unidos podem valer de 20 a 50 bilhões de dólares. E aí A reinventaçãoão de